E aí manos, dessa vez o vídeo é sobre uma missão secundária que está localizada no México próximo a casa madrugada. Nessa missão, o Marston conhece um cara que está fazendo um urbucosplay de avião. E ele pede para o Marston coletar umas coisas para ele. E aí está o negócio, tem gente que não sabe como encontrar essas coisas, mas nesse vídeo eu vou te ajudar a encontrar essas paradas. Mas primeiro vamos ver o que ele pediu. Ele pediu 20 penas, 10 alvias vermelhas e 5 peles de castores. Para começar, vamos procurar penas. Aí você me pergunta. Mas quais são os tipos de pena que o cara quer? No jogo tem vários tipos de pena. Como fica isso? Então meu caro Marston, você não precisa entregar apenas um tipo de pena para ele. Você pode levar 5 tipos diferentes, não importa o tipo de pena, o que importa é que tenha 20 penas. Mesmo se cada uma for diferente. Antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre a situação desse pai, que está desempregado e passando necessidades. Eu não vi ninguém falando sobre isso, então eu decidi divulgar a situação dele. O link do canal dele está na descrição, fica a seu critério o que fazer. Mas obrigado pela atenção, e obrigado de verdade a quem ajudou. Espero que a sua ajuda se multiplique e volte para você. Então pessoal, estou filmando minha geladeira, para vocês verem que realmente, de fato, estou passando um momento bastante difícil. Um ano, desempregado, não consegui arrumar trabalho, não estou conseguindo arrumar bico. Sou pai de família, não sou marginal, então eu posto os comentários no YouTube pedindo a ajuda de vocês, para poder que vocês possam me ajudar. De qualquer forma, pode ser trabalho em troca de comida, pode ser qualquer coisa. O importante é eu ter a ajuda de vocês, porque eu há um ano venho sofrendo, depois que surgiu essa pandemia, eu não consigo mais arrumar trabalho. Você tem duas opções. Você pode ir nessa localização, e ficar caçando os urubus. Ou você pode ficar completando esconderijos de gangue. Se você não entendeu, você vai entender agora. Não, 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 não. Nessa localização, próximo ao Forte Mercer, em Rio Bravo, você encontra Redisage em vários lugares. Mas para ajudar na sua busca pelas Redisages, você pode ir na loja comprar um mapa de Insurrivalist. Não, 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 não. A few moments later. Mano, adivinha o que aconteceu? Passaram manteiga em mim. E isso é culpa daquele cavalo que se meteu na frente da minha arma. Esse cavalo tem que rever suas atitudes. Fique salvando o jogo frequentemente, porque se o Marston morrer, o jogo não vai salvar as peles do animal que está na sua bolsa. E isso é culpa daquele cavalo que está na sua bolsa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se Deus quiser, esse sonho será possível, mesmo que não alcance tudo isso, um dia eu sei que nós vamos realizar nossos sonhos, por isso nunca devemos desistir. Enfim, obrigado por assistir. Tchau, tchau.